Na manhã de hoje, Atlético e Brama formalizaram parceria em evento realizado no Parrila do Mercado com a presença da imprensa. O acordo inclui o lançamento de uma lata de cerveja personalizada e a tematização de 10 bares de Belo Horizonte. Entre outras ações, a parceria prevê a revitalização dos clubes Labareda e Vila Olímpica. Na cidade do Galo, os atletas continuam o treinamento para o jogo desta quinta contra o Havaí pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta tarde, o técnico Celso Rote comandou um coletivo. O clube Labareda ampliou o horário de funcionamento para sócios e visitantes. Nas segundas-feiras, ficará fechado para limpeza. Nas terças, o funcionamento é de 7 da manhã às 10 da noite. Nas quintas, de 7 às 11 da noite. E durante as quartas, sextas, sábados e domingos, de 7 às 6 da tarde. Mais informações, acesse o atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Júlia Neves e essas são as informações do Atlético nesta terça-feira, dia 18 de agosto, em um minuto.